Volta pro puleiro, volta, olha a bagunça que você fez, você tá bagunceiro hoje, o que você quer pegar na Apple, volta lá pro puleiro, vem, vamos pro puleiro, volta, vem pra cá, vem, volta, 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 sobe, vou te fazer uma pergunta e você continua bagunçando, tá bom? Qual material? Isso, papel, brinca com seu papel agora, brinca.